Olá pessoal, isso daqui é mais uma videoaula de utilização do ANSYS. Nessa aula eu vou estar mostrando como utilizar o plugin de Dynamics Plista junto com materiais não lineares. Materiais não lineares aqui se resume a materiais que sofrem deformação plástica. Vai ser um modelo simples, rápido, mas eu tenho certeza que é da curiosidade de muitos. O modelo que eu vou estar utilizando vai ser um projétil de uma arma de 75mm atingindo uma chapa de titânio. É resumidamente isso. Antes de começar, quero deixar bem claro que eu não incentivo a utilização de armas, não incentivo o desenvolvimento de equipamentos bélicos. Então, tudo o que você fizer, baseando nesse vídeo, é por sua conta em risco. O meu único propósito aqui é estar ensinando a utilizar o ANSYS. Deixar bem claro que eu não incentivo nenhum tipo dessas pesquisas. Então, vamos lá. Antes de colocar aqui, eu já puxei o plugin de Dynamics Plista. O modelo já está pronto, porque ele demorou... Tudo que você vai mexer com dinâmica e materiais não lineares, costuma demorar muito para fazer o cálculo. Então, eu já deixei ele pronto. Eu vou estar mostrando passo a passo. Só para vocês saberem como é que é. Antes de tudo, vocês têm que escolher o material. Que é o material... Para ser um material não linear. Então, deixa eu voltar aqui. Então, você vem em Engineer Data. Aqui eu já selecionei os materiais, mas eu vou estar mostrando como é que é. Você clica aqui, nesses três livrinhos. Que vai entrar na biblioteca de materiais do ANSYS. Lembrando que depende da licença que você utiliza, não tem todos os materiais. Então, tem licenças que não contemplam esses materiais. Vocês clicam aqui. Vamos lá. Deixa eu ajustar isso para ter uma melhor visualização. Então, nós temos todos aqui. No nosso caso, vai ser esse daqui. Materiais não lineares. Tem um clique em cima. Agora dá para carregar. Pronto. Aí nós temos... Temos vários. Temos alumínio, magnésio, ferro, aço estrutural, titânio. No caso, eu vou estar escolhendo o titânio. O alumínio já está. Concreto já está, mas eu vou utilizar. Mas deixa lá. Vamos lá. Para ele carregar. Para ficar a opção para você poder utilizar no modelo. Você tem que clicar nesse mais aqui. Se você clica. Cadê o titânio? A hora que você clica no mais, é um clique só. Vai aparecer um livrinho aqui do lado. Esse livrinho quer dizer que já está carregado para utilizar no modelo. Aí logo depois você clica aqui de novo. Nesses três livros. Vai voltar na tela que estava. Então, esses materiais aqui são todos que vocês podem estar utilizando no modelo. Deixa eu apagar esse daqui que está duplicado. Então, tudo que tem o NL no final é o material não linear. Esse daqui, por exemplo, é o material linear. Como ele é padrão do ANSYS, então deixa ele aí. Não vou nem retirar ele. Feito isso. Clico para retornar ao projeto. A geometria. Vamos lá. Vocês vão ver que é bem simples desenhar isso daí. Eu nem vou mostrar muito como é que é, porque foi fácil. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu desenhei uma chapa. Só não me lembro de quanto que ela é. Ela é de 10 milímetros de espessura. Ou 1 centímetro. E esse daqui é um projeto de... 75 milímetros. Tá? Então, o que eu fiz? Eu desenhei o sketch dele. Normal, num plano. E depois vim nessa opção aqui de... Revolve. Aí eu mandei ele dar um... Revolve em 360 graus. E ele fez. Eu tentei deixar o mais próximo possível. De um projeto real. Isso daí é o modelo do projeto. Eu peguei na internet. Só buscar lá no Google. Que você encontra bastante coisa. Foi logo nos primeiros links. Eu deixo... Ocultar esse. Tem que desenhar. Eu deveria ter feito mais coisa. Mas... Para não pesar no projeto. Eu vou deixar ele assim mesmo. Ok. Tá aqui então. Feito isso. Lembrando. Tem duas partes aqui. De geometria. E os dois tem que estar como sólidos. Poder fechar aqui. Agora vamos clicar em... Para editar as propriedades. Aqui ele está pedindo... Como eu já havia feito... Eu mudei o material. Ele perguntou se eu queria atualizar o modelo. Aí sempre que aparece isso. Clique em sim. Mas... Como eu alterei o material. Eu vou ter que refazer o modelo. Mas é bom que assim vocês já tem uma ideia do tempo que demora. Espera carregar. Pronto. Vamos lá. Vamos por partes então. Primeiro eu vou atribuir o material para cada uma das minhas geometrias. Para isso... Vocês cliquem aqui. Geometria. Esses dois... São os meus sólidos. Conforme eu clico eles mudam de cor. Vamos dizer... Que essa chapa... Ela é de titânio. Aqui está como concreto. Mas era... O modelo que eu tinha. Vou colocar como titânio. Ó. Titânio. Lembra todos os materiais que foram selecionados. Agora eles aparecem aqui ó. Então é só dar um clique em cima da geometria. Material. E clica nessa setinha para ver todas as opções. Então lá. Titânio. E esse daqui. O projeto eu vou deixar como alumínio. Eu não sei que material que é. Eu nem cheguei a pesquisar que material que é feito esses projetos. Projetes. Mas eu vou deixar como alumínio. Primeiro para não se aproximar muito da vida real. E eu creio que ele vai ter uma... Tem uma... Mesmo assim tem uma boa proximidade. Beleza. Agora vamos aqui em conexões. Caso não tenha o de vocês. O meu eu fiz algumas configurações nele que ele já me traz algumas coisas por padrão. Vocês tem que inserir essa interação aqui dele. Tem um vídeo aí que eu mostro como é que eu faz isso. Então que eu vou pular. O mesh. Que seria a malha. Aqui. Lembrando que a gente está com... Fazendo uma análise dinâmica. Então. Todos que a gente utilizou até agora ficava aqui ó. Mechanical. Agora a gente vai estar utilizando explícito. Size. Que é o tamanho. Pra ficar rápido. Computar o modelo. Vamos deixar no... Esse daqui ó. E o resto... O resto deixei padrão. Aí clique em gerar mesh. Pronto. Vocês podem ver que ficou um pouquinho deformado isso. O projeto. Ele não ficou completamente cilíndrico. Isso tem a ver do tipo da malha que eu estou utilizando. Em outro vídeo eu mostro como é que é. Pra deixar uma malha uniforme. Em geometrias que tem curvaturas. Aqui não... Não é o propósito. Primeiro porque vai aumentar um... Muito o número de nós. E vai só... Dificultar... Na hora de computar o modelo. Aí vamos lá. Logo após vocês cliquem aqui ó. Que são as condições iniciais do meu modelo. Eu venho... Vocês vão ter que adicionar. Então vocês clicam com o botão direito. Em cima de condições iniciais. Inserir... Inserir... Velocidade. Aí vai aparecer esse. Dando uma pesquisada na internet. Eu vi que... Os equipamentos que disparam... Os canhões que disparam... Esse tipo de projeto. Ele sai mais ou menos com uma velocidade de 680 metros por segundo. Isso é bem rápido. E esse projeto é um projeto de grande porte. Geralmente é para tanques de guerra e... Navios. Se bem que tem algo... Deve ter alguma... Algum... Bazuca manual que... Pode disparar. Eles... Aqui no nosso caso... Se vocês utilizarem as mesmas coordenadas da geometria que eu utilizei... Seria... Vai ser no eixo Z. Lembra que a seta tem que estar indicando em direção a... Essa parede aqui. Aí é só colocar na direção da parede 680 metros por segundo. Lembra de ver a unidade que está o ANSYS. Ele mostra aqui embaixo. Feito isso... Você vai... Clicar aqui ó... Dinâmica explícita... Inserir... É... Suporte de fixação... Ou suporte fixado. Tendo ele... Você dá um clique nele... Seleciona essa opção aqui de face... Que você vai selecionar a face... Deixa a parte de geometria selecionada... Aí vocês vão ó... Um... Face por face... Você dá um clique na primeira... Rotaciona... Segura o CTRL... Clica na segunda... Rotaciona... Segura o CTRL... Terceira... E quarta... Aí vocês cliquem em aplicar... Só estou dizendo que todas essas faces... Estão engastadas em alguma coisa... Aí vem aqui ó... As configurações da análise... A única coisa que ele está pedindo para colocar... É esse daqui ó... O tempo final... Então vocês colocam 0,002... É... Que vai ser mais do que o suficiente para esse modelo... Não precisa mais que isso... Aí aqui em... Soluções... Vocês adicionam... Deformação total... E... Estresse equivalente por... Vom misses... Só esses dois... Vai dar para ter uma boa ideia do que vai acontecer no modelo... Uma outra coisa que eu não falei ainda... Que é interessante... Vamos supor que você vai fazer um modelo... Não sabe quanto tempo que vai demorar... E você quer saber que parte que ele está... É... No cálculo... Na hora... Antes de clicar em Solver... Vocês deixam essa opção selecionada ó... Informações da... Solução... Com isso daqui também ó... É só clicar em Solver... Que ele vai começar a mostrar... Todas as etapas do cálculo... E... E um tempo estimado para terminar... Está fazendo as configurações iniciais... Aqui quando dá um erro... É nesse começo que ele fala... Aí está aqui ó... Deixa eu tirar esse daqui da frente... Aí aqui ó... Aqui ele está dizendo... Tudo no meu modelo... O progresso... Que é extremamente importante ó... Vocês podem observar... Que está indo... Bem devagar... Ele vai demorar um bom tempo... Aqui na última coluna... Ele mostra os minutos... Então vai ser um modelo de aproximadamente... Ele está aumentando aqui... Sei lá... Acho que demorou uns 15 minutos... Para fazer isso... Aí eu vou cortar o vídeo... Porque senão... Vai ficar gigante... Mas é só aguardarem aí... Para ver o resultado... Pessoal... Voltando aí ó... Já está terminando... De fazer o cálculo... Aí... Demorou mais ou menos... 14 minutos... Para fazer... Mesmo assim... Então você vê que... Tem alguns modelos que... É... Tem uma certa... Exaustão aí... Computacional... Esse modelo... Eu não estou mais rodando... No meu notebook... Eu não rodo mais... É... Eu estou rodando ele... Eu montei um computador... Só para isso... Então... É que acho que não dá para ver no vídeo... Mas eu estou... Eu estou executando isso daqui... Numa tela de acesso remoto... Então... Meu notebook está apenas gravando... Quem está executando... É um computador que eu montei... Ele não é muito bom... Assim foi... Eu não tinha muito dinheiro... Para montar um computador bom... Mas é melhor que um notebook... Vamos lá então... O resultado... Aqui ó... Vamos colocar aqui... 40 frames... Em 2 segundos... Ok... Está mostrado a melhor forma possível... Bom... Então... Fica aí ó... Um projétil de 75 milímetros... Viajando a 680 metros por segundo... Projeto feito de alumínio... Não consegue atravessar uma chapa de 10 milímetros... De espessura de titânio... Saiu como o titânio é forte... Deformou completamente o projétil... É... Mas ele se manteve firme... Vamos ver... Vamos ver... Ok... Tá aí ó... Divertido... Eu podia jurar que... Que ele... Iria atravessar... Mas se bem que é de alumínio né... Então... Se colocasse um outro material... No projétil... Ele atravessaria... É... Faltou pouco... Tá vendo aqui no... É... Faltou pouco... Para não atravessar... Mas fica aí então... Aí vocês podem ficar... Brincando... Alterando o modelo... Alterando os materiais... Pegando materiais novos na internet... E ficarem... Aprendendo a utilizar... Deixar o vídeo... Bom... É isso... Espero que tenham gostado do vídeo... Quem... Quem quiser... Se inscreve lá no canal... Que é uma maneira de saber... Se vocês estão gostando... Ou não... Como é que está indo... Dá para ter uma ideia melhor de... Aí qualquer dúvida... Pode mandar um e-mail... Ele vai aparecer aqui no... No rodapé... Pode mandar um e-mail... Que eu... Eu respondo...